Dizeste que nunca me deixaria Dizeste que a verdade é valaria Dizeste que no mundo eu teria pessoas Mas eu sei, quando o mundo caiu, meu Deus O que me segura, o meu mundo caiu, meu Deus E as esperanças para mim, o mundo caiu, meu Deus E as forças que vão, em todo o mundo em ti Segura-me, cura-me as mãos Meu Deus, a escuridão da noite Meu Deus, a tragédia rindo e sobreviver Mesmo assim, eu despeço entre as restas de amor Pois eu sei, quando o mundo caiu, meu Deus E os braços de Senhor, quando o mundo caiu, meu Deus E as esperanças para mim Quando o mundo caiu, meu Deus E as forças que vão, em todo o mundo em ti Segura-me, cura-me as mãos O Senhor e o Senhor na noite, o Senhor viveu e o sol. O Senhor sempre está desviando, mas toda a morte venceu, e o Cristo é meu Deus. O Senhor sempre está desviando, quando o mundo quer meu redor, é só a esperança para mim. O Senhor sempre está desviando, mas toda a morte venceu, e o Senhor viveu 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 e o Senhor viveu. O Senhor viveu e 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 o Senhor vive